MÚSICA Sou presidente do Cosmo Futebol Clube O Cosmo é uma equipe importante aqui na cidade de Monte Alegre Tem mais de 40 anos aqui na cidade E há 4 anos eu estou na direção do Cosmo Há 2 anos eu resolvi fazer um projeto Um projeto direcionado A criança e o adolescente Para que o que? Para que possamos tirar eles de outros tipos de ações Como por exemplo drogas Envolvimentos com outras coisas ruins Então a gente resolve fazer esse projeto E esse projeto, como eu acabei de dizer Tem 2 anos É um projeto com 75 jovens De crianças dos 9 Até os 17 anos Que a gente divide em categorias Sub-10 que vai de 9 até 11 anos Que é 10 anos, a gente coloca sub-10 E sub-13 que vai dos 11 Aos 13 E o sub-17 que vai dos 14 15, 16 e 17 Então isso somando tudo Nós temos mais ou menos uns 75 jovens Eu sou Um morador E sei como é importante Isso aí Ajudar as crianças Jogar a bola Os meninos aí brincando de bola Para sair do caminho das drogas Se ir vendo um projeto desse Que quer se envolver Envolver limpamente Nós estamos aqui para agradecer Eu me chamo Rogério Silva Sou de Monte Alegre Estou aqui liderando Esse grupo maravilhoso Esse projeto maravilhoso Que eu tenho certeza Que é um incentivo Muito bom para a nossa cidade Jogar a bola 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 Obrigado.